A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Ela é danada Ela é esperta Jair da rocha lança Lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Ela é danada Ela é esperta Jair da rocha lança Jair da rocha lança Ami amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Ami amiga Jéssica Jéssica, Jéssica 我来想的无情我里每一个你 穿透风景却入你的眼睛 你的心的起因力 我无能包括你 才知道对你的情节说爱情 我来想的无情我里每一个你 穿透风景却入你的眼睛 你的心的起因力 我无能包括你 才知道对你的情节说爱情 登上身后的地 风吹的暖色鸡 等地鲁忙着自然照耀你 我清醒的星期 又微光着生命 是我逃离因你 射向相遇不平 我戒不掉你 想戒不了呼吸 漫长的距离 我用四秒里再听 这接近星星 浪漫是你 遗传的谈你 只想被你吸引 你的想要起 没你不能呼吸 我过来自信 心动要起的实际 休闲的结局 又幸福待遇 我的心 原有的你 Baby I love you We 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 A Jessica tá louca A Jessica tá louca Dance, Stop, Sobe, Dance Ohám diržim na boca A Jessica tá louca Dance, Stop, Sobe, Dance Ohám dirizes na boca Dans o facto meのANS の全能乱死期 Performed by you noticing Mrs.觉 O que é isso? Eu não sei se não me engano 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 Se não há um dia de século Seu dia de sete Sejam se divertindo Meu coração É um dia de amor Baby, I love you A gente cataloga A gente cataloga Dance, sobe, sobe, dance Por um dedinho na boca A gente cataloga A gente cataloga Dance, sobe, sobe, dance Por um dedinho na boca A gente cataloga A gente cataloga Dance, sobe, sobe, dance Por um dedinho na boca A gente cataloga Dance, sobe, sobe, dance Por um dedinho na boca Ela é danada Ela é esperta Jair da rocha lança Lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Ela é danada Ela é esperta Jair da rocha Lança, lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Jéssica, Jéssica Jéssica, Jéssica Jéssica, Jéssica Jéssica, Jéssica Obrigado.